Nova volta à semana, nova viagem pelo mundo das marcas. Desta vez, o grande destaque do programa da Rádio Observador, que dá a conhecer o que de melhor se faz no mundo do marketing e da publicidade, vai para uma marca conhecida pelos automóveis que fabrica, mas que, tal como vamos descobrir mais à frente, pela sua história e pela sua cultura, é bem mais que um simples fabricante de bens. É sim, um promotor e influenciador de práticas que levam a um mundo de melhores. Neste episódio do Brainstorming, falamos sobre essa cultura que marca o passado, sustenta o presente e ajuda a moldar o futuro com a Consumer Experience Director da Volvo Portugal, Ira de Melo. Também neste Brainstorming, desta vez, algo voltado para o mundo da passarada, apresentamos números que revelam um passarinho em trajetória descendente, a caminho do destino X. Ouvimos um galo que nos acorda ao som do seu kikirikiki. Mas primeiro, sente-se confortavelmente, porque vamos conhecer uma campanha dirigida a pessoas que comem comida e que vão, imagine-se, a sítios. A Uber revelou uma nova campanha multicanal para a adesão ao seu programa Uber One. Oi, Robert. Você quer? Não, não. Os protagonistas são um novo talento do Hollywood, provavelmente já ouviu falar nele, um miúdo que dá pelo nome de Robert De Niro e pela estrela da série Sexual Education, Asa Butterfield. O anúncio começa num set de filmagem, enquanto Butterfield tenta nervosamente conversar com o veterano De Niro. É exatamente aí que ambos descobrem que são as coisas simples que os unem. Em várias cenas, as duas estrelas mostram o seu relacionamento a florescer enquanto viajam juntos por Londres, fazendo o que fazem melhor, comer comida e ir a lugares. O tom surpreendentemente óbvio e bem-humorado é comum a todas as plataformas em que pode encontrar a campanha que utiliza uma linguagem de design em que é, claro, o mesmo estilo simples e prático. Comer comida e ir a sítios. Boa ideia. Bom dia, eu sou o Galo Jerónimo. Aquele que acaba de ouvir é o protagonista da nova campanha publicitária Multimeios para promover as três novidades da gama Bom Dia da Compal. Trata-se de um galo chamado Jerónimo que nos explica como é que os ingredientes como frutos vermelhos, amarelos e tropicais quando misturados com aveia, canela, chia, curcuma e alfarroba nos podem ajudar a começar o dia com os seus nutrientes ricos em fibra. Um bom dia começa assim. É o mote da campanha que divulga três néctares de sabores distintos, altamente saciantes, sem glúten, nem açúcares adicionados. E atenção, ainda tem um alto teor de fibra para nos darem um boost de energia. Compal, bom dia. O único com fruta e super ingredientes. Compal, é mesmo natural. Nesta edição do Brainstorming temos o prazer de conversar com Aira de Melo, é diretora de Consumer Experience e Marketing da Volvo Portugal. Aira, bem-vinda. Falar de Volvo, ou falar na Volvo, em Volvo, na Volvo, é assim que será? Na Volvo, sim. Falar na Volvo, é falar em segurança. Como é que é comunicar este conceito ao longo de tantos anos e tem no feito sempre de formas diferentes adaptando-se às realidades? Como é que é isto de comunicar segurança? Eu diria que é extremamente difícil e enormemente fácil. E parece contraditório, eu sei. A segurança é uma palavra aborrecida, aparentemente. Há marcas que se identificam com valores mais atraentes à partida. Mais sexy. Mais sexy. Mas para nós a segurança é a palavra mais importante de todas e chegámos à conclusão ao fim de todos estes anos e a Volvo já tem quase 100 que de alguma forma os nossos valores e a Volvo é daquelas marcas que nunca se afastou uma vírgula dos seus valores iniciais e da sua gênese, os nossos valores começam a triunfar, a se ingrar e a entrar na cabeça do consumidor. E acha que já conseguiram... A sociedade evoluiu nesse sentido, felizmente. Acha que já conseguiram tornar a segurança sexy? Completamente. Completamente. Eu acho que... Como por falar um bocadinho da história da marca, é importante que as pessoas percebam que a Volvo foi criada em 1927 por dois amigos, dois colegas que trabalhavam juntos na SKPF na Suécia e eles eram apaixonados por automóveis e tinham um sonho que os automóveis, que eles achavam que tinha sido uma invenção fabulosa, porque trazia às pessoas liberdade, liberdade de se transportarem do ponto A ao ponto B à hora que quisessem, com quem quisessem, da forma com que pretendessem. Portanto, trazia liberdade e vida à sociedade. Mas nos anos 20, sobretudo na Suécia, os automóveis não eram sinónimo de liberdade e de alegria, eram, ao contrário, sinónimo de sofrimento, de morte, havia muitos acidentes rodoviários e eles não queriam de modo algum que os automóveis fossem sinónimo disso. Por isso criaram a Volvo, nós dizemos que a Volvo é made by Sweden, porque é uma marca criada para a Suécia. A Suécia é um país muito peculiar, muito inóspito em termos de clima. Sabemos que há um inverno muito rigoroso com uma noite que se prolonga durante o dia e isso também não ajudava. E toda essa resiliência, essa força, essa necessidade de construir uma marca forte, duradoura e segura para as estradas suecas, foi o que deu origem à Volvo e eles têm uma frase que nós todos aprendemos quando começamos a trabalhar na marca, que é os automóveis são conduzidos por pessoas. Sabe dizer em sueco? Não. Por isso tudo o que fizermos na Volvo deve contribuir antes de mais para a sua segurança. Portanto, o condutor e os passageiros em primeiro lugar. As pessoas é que estão na génese da Volvo, não é tanto a segurança. A segurança vem por arrasto para proteger as pessoas. E esta segurança passou de uma segurança passiva, que era passiva nos anos 40, 50, 60, por aí fora, a uma segurança ativa. E hoje em dia o que é bonito e o que é desafiante é nós comunicarmos sistemas de segurança que já evitam o acidente. Ou seja, são automóveis inteligentes que já nos protegem ao ponto de não haver acidentes. E o epíteto dessa segurança passiva de que falámos, de que a Aira falava ainda há instantes, terá sido o centro de segurança de três pontos. Hoje em dia é obrigatório em todos os casos, mas a Volvo foi pioneira na invenção deste sistema de segurança. É uma história bem conhecida. Há outras, ainda assim, que são também conhecidas, mas que pouca gente sabe. Como, por exemplo, o caso da sustentabilidade. Descobri quando estava a preparar aqui esta entrevista que não é uma preocupação de agora, dos dias de hoje. Já em 1976 foi apresentado o sensor Lambda que permitiu reduzir as emissões nocivas até 90%. A sustentabilidade também entra aqui nesta cultura da Volvo como uma perspetiva de proteção das pessoas mesmo quando fora do automóvel? Sem dúvida. Os nossos sistemas de segurança também protegem as pessoas fora do automóvel. Por exemplo, o sistema City Safety protege animais de pequeno e médio porte evitando embates contra eles, ciclistas, peões, portanto, não se resume às pessoas que vão dentro do automóvel. E sim, a sustentabilidade antes ainda da sonda Lambda que quando chegou o primeiro automóvel aos Estados Unidos equipado com uma as pessoas achavam que havia um problema com o carro porque não era normal um carro emitir tão pouco de óxido de carbono mas não, não havia problema nenhum. Já nos anos 70 a Volvo se preocupava porque sabíamos que éramos parte do problema. Qualquer indústria que produz automóveis é parte do problema. Mas é muito à frente nos anos 70. Muito à frente mas se eu lhe disser que nos anos 40 já reciclávamos peças e fazíamos-lo ou seja, as peças que eram retiradas dos automóveis porque de alguma forma tinham chegado ao fim de vida ou tinham tido algum problema e eram passíveis de ser recicladas e reintroduzidas na cadeia de distribuição nós fazíamos-lo nos anos 40 portanto já havia esta preocupação que os recursos são finitos que o planeta é finito que não podemos gastar como se não houvesse amanhã porque há amanhã ou queremos que haja amanhã e por isso temos que ser um pouco conscientes na forma como também fazemos o negócio se calhar era mais barato para a Volvo vender peças novas e não recondicionar peças usadas mas com certeza sem dúvida seria se calhar mais rentável para a Volvo ter menos sistemas de segurança nos seus automóveis os sistemas de segurança custam bastante dinheiro à marca e eu vou lhe dizer uma coisa que poucas pessoas sabem o cinto de segurança tem uma patente aberta a Volvo não gastou uma coroa sueca com a invenção do cinto de segurança e todas as invenções de segurança da Volvo e são muitas nós dizemos que há um pouco de Volvo em todos os automóveis porque se lembrar de 90% dos sistemas de segurança que os automóveis têm foi a Volvo que os desenvolveu que os inventou e que os implementou portanto são muitos mesmo e todas essas patentes são abertas ou seja qualquer marca podia ter o mesmo padrão e nível de segurança de um Volvo mas isso é caro isso custa dinheiro e naturalmente muitas disponibilizam mas como opcional não de série portanto a pesquisa e o desenvolvimento dos sistemas de segurança é aberto a toda a concorrência é aberto e é partilhado também para a construção de um mundo melhor falando num mundo melhor está na moda mas ainda assim tem que se falar não por estar na moda mas porque porque é mais um passo no caminho desta sustentabilidade e da inovação também a Volvo lançou recentemente o Volvo EX30 é um 100% elétrico é um SUV mas é mais pequeno do que os SUVs que estamos habituados a ver foi concebido com o intuito de ter a pegada de carbono mais pequena de todos os modelos Volvo o que é que este carro para além disto que já falámos tem diferente de todos os outros? O EX30 está a ser uma surpresa até para nós porque a forma como o automóvel está a ser recebido pelo público pelos jornalistas está a ser de facto surpreendente nós dissemos que é um Volvo destilámos o que a Volvo tem de melhor em grande formato e concentrámos num formato compacto que é o EX30 e apelidámos-lo de pequeno mas em grande porquê? porque de facto é um automóvel que é a prova provada do esforço da Volvo em ser sustentável nós achamos que para uma marca ser sustentável uma marca automóvel não basta produzir automóveis 100% elétricos ou híbridos plug-in ou o que seja tem que haver um compromisso de A a Z tem que haver um compromisso em todos os momentos na concepção do novo produto nas fábricas que o produzem no produto em si no automóvel os componentes que permitem a sua construção e o EX30 é um bocadinho o corolário disto tudo e um exemplo que nós queremos dar ao mundo de que é possível fazer um automóvel que tem 25% menos de pegada carbónica do que o último elétrico que lançámos que já foi um esforço muito grande que foi o C40 porque foi pensado desde a Génese para de facto representar muito pouco em termos de impacto ambiental o automóvel é 95% reciclável ou seja em fim de vida só fica 5% do carro tudo o resto desaparece ou é reciclado em novos produtos e é constituído por imensos produtos reciclados o que é muito engraçado porque uma coisa é uma marca dizer nós somos sustentáveis nós tivemos esse cuidado na produção do carro mas depois nós chegamos ao carro e não vemos nada de concreto que o materialize até pode ser que tenha mas não se vê mas no EX30 pode ver-se por exemplo no EX30 pode ver-se calças de ganga é verdade? é verdade nós temos um dos interiores nós temos quatro interiores diferentes no EX30 um deles é o Indigo é o base é o que vem com o automóvel sem acréscimo de custo e é muito engraçado é azul blue jeans e sim é feito com calças de ganga recicladas e sobretudo o que é mais engraçado é que não só se usaram as calças de ganga que normalmente são recicláveis mas também as fibras aqueles pequenos pedaços e aquelas fibras que ficam e que não são recicladas porque se acha que daquilo não se consegue fazer nada nós conseguimos pegar nessas fibras e usá-las também no interior Indigo do EX30 que tem mais três interiores reciclados ou feitos com produtos naturais nós acabámos com a pele da origem animal há muito tempo nos nossos automóveis porque achamos nós achamos que o verdadeiro luxo não é um interior em pele o verdadeiro luxo é nós termos um interior que foi responsavelmente criado idealizado e produzido e entregue aos nossos clientes e sabemos que há muitos clientes que se calhar não se identificam com isto e quando o fizemos quando acabámos por exemplo com a pele sabíamos que se calhar havia clientes que iam ficar descontentes mas há uma mirada de outras pessoas que vão ficar surpreendidas fomos buscar outros com certeza há imensas pessoas que vêm ter connosco e que dizem uau parabéns que coragem que vocês tiveram e a seguir a nós vieram é noutras marcas e a Volvo também quer muito ser um bastião da mudança de às vezes podemos nós somos pequeninos somos uma marca pequenina comparada com outros grandes grupos industriais e outras grandes outras grandes marcas de automóveis e por isso podermos dar a este luxo de fazer um pouco estas brincadeiras a Volvo será uma espécie de influencer das marcas de automóveis nós gostávamos imenso de ser nós lançamos para o mercado por exemplo a limitação dos automóveis a 180 km por hora foi outra vez uma medida polémica e uma medida complicada e que requer coragem de uma marca de automóveis dizer os carros estão limitados e não andam a mais de 180 km por hora nós achamos que não se deve andar não se pode quer dizer na verdade não se pode andar a mais de 120 depois há ali umas tolerâncias mas não é seguro não é minimamente seguro nós até 180 achamos que ainda há salvação a partir daí acho que nem a alma nem a alma se salva portanto tivemos e a seguir a nós é de marcas seguiram o mesmo exemplo portanto gostamos de ser um bocadinho a pedra no charco para ver se se algo muda e se algo evolui e acho que o X30 também ao nível de democratizar o mercado dos elétricos também veio ajudar imenso tem um preço muito simpático muito competitivo para uma marca premium como a Volvo e eu acho que nós achamos que doravante talvez haja aqui uma democratização do automóvel elétrico e ele venha a ser mais acessível às pessoas a rede de carregamentos também já está já está cada vez mais é cada vez mais uma realidade e mais acessível e é uma mudança as mudanças custam custam sempre custam sempre um pouco e estamos nessa fase já muito falámos aqui acerca da sustentabilidade da neutralidade carbónica também que a Volvo queres atingir em 2040 é possível? é possível e estamos a trabalhar nesse sentido afincadamente nós queremos em 2030 ser uma marca 100% elétrica ou seja em 2030 não haverá Volvo que não 100% elétrico e a neutralidade é ainda mais é um desafio ainda mais complexo mas também será complicado comunicar isto a indústria automóvel é suavejamente conhecida e reconhecida como uma das indústrias mais poluentes do mundo como é que é trabalhar sempre com o estigma do greenwashing em cima de tudo o que se faz? Eu acho que sobretudo temos que ser bastante honestos na forma como estamos no mercado e fazemos as coisas a Volvo sempre que há uma convenção sobre o meio ambiente um protocolo para assinar seja o que for nós somos os primeiros não só a assinar como a comprometermos a aumentar a fasquia ou seja se nos dizem as marcas devem ser carbonicamente neutras até 2050 pois a nossa meta será 2040 e por aí fora fazer sempre também que o extra mal porque achamos que isso as pessoas o consumidor não é um ignorante cada vez mais as pessoas leem estão informadas sabem o que se passa e cada vez menos as marcas se podem dar ao luxo de fazer greenwashing e de dizer que são sustentáveis e depois não demonstrar que de facto são e o que nós tentamos é demonstrar e estabelecer estes compromissos as nossas fábricas nós já temos duas fábricas ambientalmente neutras ou seja haver fábrica ou não haver fábrica para o ambiente o impacto é o mesmo e estamos a trabalhar para que todas as outras sejam até 2040 instalando painéis solares tendo a certeza que a energia que é usada é energia proveniente energia limpa proveniente de eólicas de hídricas etc e temos que fazer esse esforço até 2040 para que haja ou não haja Volvo para o planeta seja igual isto porque isto é muito bonito andar a salvar vidas há 100 anos nós dizemos sempre que o nosso troféu o nosso maior troféu nós não temos um troféu de Fórmula 1 nem nunca fomos campeões do mundo de rallies porque a nossa filosofia é outra o nosso troféu é ter salvo um milhão de vidas e é um troféu muito bonito e nos orgulhamos imenso mas essas vidas todas e o milhão que queremos salvar a seguir não são não tem não tem razão de existir se não houver planeta e portanto quem não seguir este caminho da sustentabilidade vai ficar fora de jogo é isso? eu diria que vai ser complicado sobretudo sobretudo na Europa e no mundo no mundo mais ocidental nós temos que perceber que o mundo vive a velocidades diferentes e há países onde estas questões da sustentabilidade não são vistas e não são recebidas e acarinhadas como na Europa e compreendidas também porque naturalmente são sociedades que estão noutros estágios de evolução de desenvolvimento de economia em que as pessoas agora chegam ao momento em que querem ter o seu automóvel e se o automóvel não for elétrico e for a diesel é a diesel e isso tem que se perceber e temos que tentar todos evoluírem em conjunto e dar todas as mãos e tentar porque se não dermos as mãos e não for um esforço conjunto não vai valer de muito a Europa estar a puxar para um lado e o resto do mundo a puxar para o outro agora sim as empresas sobretudo nestas sociedades que vivem muito mais atentas ao fenómeno do planeta e de querermos salvar o planeta eu acho que vai ser vai ser complicado se não tiverem uma política de sustentabilidade sobreviverem porque as pessoas hoje em dia fazem questão de se ligar a marcas ou de se identificar com marcas que o fazem Mais do que de carros falámos hoje sobre sustentabilidade sobre o mundo em que vivemos sobre os caminhos que queremos escolher Aira de Melo é chegado o momento da típica pergunta que finaliza estas conversas aqui no Brainstorming o desafio que é escolher uma música qual é que será a música que poderá associar à Volvo havia muitas eu lembrei-me de várias trouxe duas uma mais oficial e outra mais oficiosa ambas foram usadas em campanhas da Volvo portanto ambas têm a ver com a marca se calhar têm a ver com a marca em momentos diferentes há uma há uma música da Viola Martinsson que é o This is what I'm made of ou made of só cuja letra tem muito a ver com a Volvo com a resiliência com a força com a endurance da Volvo ela é sueca claro portanto tem imenso a ver com este Made by Sweden e depois trouxe outra que é mais conhecida das pessoas que foi usada quando lançámos o XC90 que foi um automóvel que foi um ponto de viragem para a marca foi o ponto de viragem de design de tecnologia para esta nova Volvo que surgiu ali por volta de 2015 e que de facto abriu um novo horizonte que é o Feeling Good na versão dos Muse e a letra diz tudo it's a new dawn it's a new day it's a new life and I'm feeling good e é um bocadinho é um bocadinho isso que a Volvo quer transmitir às pessoas é uma mensagem de esperança num mundo melhor um mundo mais seguro e um mundo em que possamos todos viver em harmonia num planeta saudável é para isso que nós trabalhamos todos os dias e é com este bom feeling que terminamos esta conversa com a Ira de Melo diretora de Consumer Experience e Marketing da Volvo Portugal Obrigado e até à próxima Obrigada a nós Obrigada a eu Antes de partirmos naquela estrada onde um dia chegámos a sorrir contamos-lhe uma história que terá deixado Elon Musk a chorar Em apenas um ano o antigo Twitter desvalorizou 57% Há pouco mais de um ano o dono da Tesla e da SpaceX adquiriu o Twitter por 44 mil milhões de dólares americanos Atualmente a rede social rebatizada como X ou X não vale mais do que 19 mil milhões de dólares A quando da mudança Linda Iacarino CEO da X Corp a empresa de Elon Musk prometeu um serviço digital com uma interatividade ilimitada centrada no áudio no vídeo nas mensagens e também nos pagamentos bancários criando assim um mercado global para ideias bens, serviços e oportunidades Na altura essa possibilidade entusiasmou muito poucos e com o passar do tempo os anunciantes também se têm afastado Em junho Elon Musk assumiu quebras de faturação na publicidade na ordem dos 50% que punham em causa a líquidas da empresa Nos últimos dias o escritor norte-americano Stephen King um dos maiores críticos da mudança de designação desta rede voltou a apelar publicamente ao empresário para devolver o nome original ao Twitter Disse mesmo esta porcaria do X tem de acabar Quanto ao X não nos pronunciamos mas este programa está de facto a acabar Eu sou Hugo Silva e esperando que esteja mais satisfeito connosco do que o Stephen King está com o Elon Musk espero por si no próximo Brainstorming Até lá